Já aconteceu também. Não vou voltar. Tipo, ah, não tem como eu ficava aqui. Mas não tem como. Olivia, quais foram os momentos que você considerou pra você um pouquinho mais difícil, mas também aquele que foi super legal, que você não esperava, algum momento de... O teu aniversário você passou por lá? Passei por lá. Também? Foi o melhor aniversário, né? É mesmo? Você teve 36 horas de aniversário, né? Teve a diferença de fuso horário. E lá eles... Qualquer dia da semana eles te dão um feliz aniversário. Então foi a semana inteira memorando aniversário quase. A família falou, já é aniversário da Lívia na Austrália. Já é aniversário da Lívia na Austrália. Literal. Sim, sim. Mas o mais difícil eu acho que é a parte que você chega e você tem que se adaptar, e aí você começa a sentir uma saudade, e aí você pensa assim, nossa, mas... E é muito... Você tá meio abalado ali, mas... Eu pensei assim, ah, mas eu sei que eu consigo. É só uma fase de adaptação, né? Sim. É um lugar novo, e daí começa a sentir saudade da família. É normal também. É normal. É normal, mas eu falei assim, ah, eu consigo, é só um começo. E a alimentação lá, como que é? Ai, era difícil, porque... Eu concordo, eu fui pra Austrália e realmente não é fácil. O que é diferente? O que é difícil? Eles têm, eles comem, eles fazem, a maior refeição que eles fazem é no jantar, é de noite, né? Antes de dormir. E na hora do almoço, pra gente, eles ou não comem ou comem uma coisa leve. Então, chegava meio dia, chegava a hora do lanche da escola, eu tava tipo morrendo de fome. Tipo, eu queria um arroz, feijão, salada. Sim, eu tava, eu falava, meu Deus, um, sei lá, um bife. Um bife com batata frita. Um bife com batata frita, um arroz, feijão, farofa. Não tinha, era um... Farofador, farofa. Era minha lancheirinha com um sanduichinho, uma maçã. Era um sanduíche no máximo, né? Sim, e daí de noite uma sopa toda cheia de carne, daí legumes ou alguma outra coisa, né? Então, eu acabava que comia muito de dia e quase não comia nada de noite. Mas mesmo se eu não tivesse com fome ali de noite, eu ia, eu acompanhava o jantar, né? Até pra conversar e tal, assim. Mas... Essa é uma das coisas mais... A comida, né? Pra brasileiro, principalmente, né? Brasileiro sofre comendo fome. É que a gente valoriza muito, principalmente o almoço, né? E a maioria dos países, assim, tipo, o Canadá também, gente. Canadá é um sanduíche, normalmente, o que eles almoçam. Eles não têm essa valorização. Mas o Canadá valoriza muito o jantar, né? O jantar é uma coisa gordurosa, porque, normalmente, janeiro lá, tá neve, né? Tá muito, muito frio. Tá dormindo bem, né? Dependendo do lugar, né? O fauna, por exemplo, tá aqui, tipo, menos 22 graus. Então, é tudo muito gorduroso, tudo muito quente, é massa, tudo muito calórico, né? E o jantar deles é muito intenso. Agora, o almoço é deprimente, é só um sanduíche. Pois é, pra eles é estranho, né? Eu falava, a gente falava pros nossos amigos, eles ficavam assim, como assim vocês comem uma refeição grande dessa, de meio-dia e tal. Mas quem entende de comida, né? A gente tinha as nossas aulas de cozinha. E aí a nossa professora, ela falava, não, mas eles estão certos.